Boa tarde galera do canal PJD Não pense em você que é filmes antigos não Não, PJD Retro Games Trazendo aqui pra vocês Isso aí que vocês estão vendo, Jaspion Só que é gamer, tá? O fantástico Jaspion Quem nunca assistiu Jaspion? Quem é que não é fã, anos 80? Quem não gostava de assistir Então pessoal, saiu o jogo pessoal De um emulador Muito top Certo? Eu vou deixar aí pra quem quiser perguntar Nos comentários aí Gente, eu tenho uma lista de jogos maravilhosos Eu vou mostrar aqui pra vocês pessoal E eu estou jogando numa mesa arcade, tá? Não pense em vocês que... Vamos lá Estão vendo aí pessoal? Esse é o Jaspion A história do Jaspion Fantasticamente fizeram um emulador Certo? Que fizeram um jogo Gente, esse emulador é incrível Gente, tem He-Man Caverna do Dragão Todos os jogos Retro Que você gosta Muitos jogos Retro Retros Eles refizeram os jogos Esse aqui é um deles Gente, eu vivi isso aqui Eu vivi Jaspion Viu pessoal? Eu vivi Jaspion Eu assisti muito Changeman Flashman Giban Jiraya Olha aí pessoal Agora você imaginou a gente jogando um pouquinho desse jogo aí Curtindo esse joguinho Maravilhoso Gente Tá muito bom Olha Então a princípio você começa com ele, né? Gente, tá top Eu espero que vocês curtam aí Certo? Aí do canal aí Vamos dar Aquele like Fizão bacana Quem não for inscrito PJD Voltando aí A fazer vídeos Fazer um tempo que eu não voltar Então vamos lá pessoal Espero que vocês Curtam aí pessoal Comigo Viver a nossa infância De volta aí Beat it up A nova moda Do Retro Jogos de Briga de Rua Pessoal Estão refazendo todos os jogos clássicos Muito top gente Top Nota 10 Pra quem fez esse jogo aí Viu? Tirar o chapéu Vamos lá É agora Aquela bela transformação Pessoal Tu é doido Velho Passa o pano aí Vamos que vamos PJD Retro Games Olha aí galera Tu é Especial Viu galera Não mostrei pra vocês Mas tem um especialzinho aqui Deixa eu ver se tá ativo É Agora não está funcionando Mas Olha aí o Cabeça de macaco Inimigo do Jaspion Isso é normal Muito bom gente Quem não gostou Quem não assistiu Quem não foi criança e chegava da escola Deu pra assistir o Jaspion Changements Flashmo Frashmo Giraia Egy ban Poxa gente Vamos retribuir aí Vamos dar essa força aí Se você curtiu Quiser saber como Las nos comentários lá Do PJD Retro Game Pessoal Super emulador Hoje é moderno O Retro está voltando com força total tá? na verdade o retrô nunca acabou, gente pra quem vive retrô quem é das antigas, o retrô nunca acabou tá? é só uma deixa pra vocês aí do jasper, gente beleza? você já pensou, gente, você poder jogar no seu, quem gosta de emulador aí, retrô aí, seu controle gente, tem muitos clássicos, tá? PJD vai voltar com mais jogos aí, pessoal novidades pra vocês, tá? muito jogo bom aí, pessoal não percam, não percam então, se você não for inscrito aí, galera, vamos dar essa força aí certo? PJ se inscreva no canal, aquele likezão bacana pra fortalecer, pra dar aquela humilde moral pra gente aí, viu? a gente é pequeno aí, né? a gente ainda não é grande vamos ajudar um pobre, coitado aí, pessoal certo? um grande amigo que quer ter um sonho aí quem sabe um dia ser um grande grande youtuber um grande gamer então é isso aí, pessoal se você gostou tamo junto se gostou like, se inscreva no canal e até a próxima, galera né, tá? oh 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 Obrigado.